Aqui na localidade de sítio Recreio choveu 48 milímetros 48 milímetros a chuva que deu a última chuva no sítio Recreio Poço do Bento Olá amigos internados, estamos aqui verificando alguns açudes sobre o inverno 2018 Hoje estamos aqui no açude do Recreio, no Poço do Bento, região de Poço do Bento Como é que está o inverno, a captação de água neste ano de 2018 Aqui eu estou no açude do Recreio, no açude de Melado Vamos ver como é que está hoje a situação de água Algumas chuvas que caíram no município de Solonópolis, no sertão central cearense Algumas chuvas deu aqui na região do Poço do Bento Choveu 50 milímetros no Tigre, 75 na Ema Outras chuvas caíram, banharam o açude do Poço do Bento Nós vamos até lá verificar em logo Aqui nós estamos na localidade de Recreio, sítio Recreio Aqui é o açude de Melado, aqui na região do Recreio No sertão central cearense, aqui em Solonópolis Aqui direto do açude do Recreio E aí